Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho com vocês. O desinfetante de hoje é muito fácil, barato e além disso sua casa vai ficar aí perfumada, desinfetada. É ótimo para quem tem animaizinhos de estimação, porque vai remover aí o odor, né? Que apesar da gente levar nosso animalzinho aí, dar banho, levar no pet, sempre fica aí um cheiro de cachorrinho, de gatinho. Então esse desinfetante é muito bom e eu faço aqui em casa direto, vamos lá. Vou precisar de 300ml de suco de limão, tá aqui, pode ser aquele limão verde. 200ml de álcool, tá gente? Aquele álcool normal para limpeza no geral. O limão, gente, ele é ótimo para limpeza e ele remove odores e é desengordurante. E o álcool, né, aqui vai desinfetar. Vou colocar 50ml de vinagre de álcool, que também vai servir aí, vai ajudar a desinfetar, remover odores, é desengordurante, é ótimo para limpeza. Vou colocar 100ml de detergente neutro aí, que vai ajudar na nossa limpeza e principalmente em desengordurar. Vou medir aqui no copo, vou mexer devagar para não levantar muita espuma. Gente, é bom que os ingredientes aqui são para desinfetar, para remover odores, para desengordurar. Então eu gosto bastante dessa receitinha aqui, eu sempre faço, principalmente como eu falei para vocês, que eu tenho animaizinhos, tenho vários cachorrinhos. Vou colocar 3 tampas de essência, vou usar essa floral, aí você, é você quem sabe a quantidade, tá? Se você não quiser colocar essência também não precisa, porque o limão tem um cheiro bem bom, né? Agora eu vou acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente. Esse desinfetante, gente, ele é bem eficaz, tá? Como eu falei aí, para desinfetar a sua casa e para remover odores aí. Agora eu vou colocar dentro de uma garrafa pet, porque eu quero fazer 2 litros. Vou ver se eu preciso completar ou não com o restante de água. Olha aí, gente, ele tá bem forte, até pelo cheiro dá para eu sentir. Agora eu vou complementar aqui com mais água. Gente, o cheiro é incrível, sério. Eu só tenho que colocar aqui, sabe, o cheiro assim, predominante, assim, o cheiro de limão com aquele fundinho de essência. Recomendo demais esse desinfetante aqui. Então, gente, aí nosso desinfetante para eliminar odores e higienizar aí, desinfetar a nossa casa, deixar ela bem cheirosa. Olha aí, gente, tá vendo? O chão fica clarinho, fica limpinho. O cheiro tá maravilhoso. Só esse pedaço que eu passei aqui e o pano aí, ó, saiu. As sujeiras, ó, que é o que importa bastante aí, né? Tava bem sujinho aí, como vocês podem reparar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!